E Bolsonaro foi leal com os caras que foram leais a ele, que se sacrificaram por ele. Ele pediu piques pra família do que morreu lá, com o nome do cara, do Clezão. Nem pedi piques pra família do cara, o cara não pediu, não vale um post pro cara, a vida do Clezão. Ó, o Pacheco Matheus mandou aqui. Sal, sal, família. Minha honra. 1. Se nenhuma atividade ilícita gera lucro real por conta do regime de juros negativos, e a educação formal é oposta à educação real, o que você faria se tivesse hoje 21 anos de idade sem dinheiro pra comprar Bitcoin? Essa é uma pergunta, tem uma outra depois. Mais importante do que ter dinheiro pra comprar Bitcoin é você dedicar seu tempo. Nós já discutimos aqui diversas vezes que o tempo é o recurso mais valioso que existe. Mais importante do que comprar Bitcoin é estudar Bitcoin e empreender com Bitcoin. Vitalik, bilionário em dólar, nunca comprou Bitcoin nem Ethereum. Ele recebia dinheiro pra escrever artigos e receber Bitcoin. E aí ele teve a ideia de fazer o negócio do scan lá do ICO, que ele seria dono da maioria das moedas, não é isso? Alan, meu coautor, o cara saiu de uma creche de uma instituição de filhos de presidiários. O cara colou há 6, 7 anos atrás com o Pantoja, começou a receber dinheiro pra fazer relatório de Bitcoin e de criptomoedas. Dava dinheiro isso? Imagina você ser pago há 7 anos atrás, bicho, pra ficar pesquisando esse tipo de coisa que multiplicava o dinheiro por centenas de vezes em meses, bicho. Hein? Que privilégio esse cara teve? Alan é um cara que comprou imóvel, milionário, porra, estruturada, graças a... Foi porque ele comprou, pagou a própria faculdade. Mas ele fez isso por quê? Porque ele estudou Bitcoin, empreendeu com Bitcoin. Foi porque ele comprou Bitcoin. Se ele era um estudante endividado, né? Porque ele aprendeu. Pois é, porque ele aprendeu e aprendeu a ter renda disso e a oferecer serviços. Quando você faz o treinamento lá, minhahonra.net, inclusive o livro tem de graça lá, você não precisa nem se inscrever. Você entrar lá, blackpill.com, minhahonra.net, tem lá livro grátis, você clica em cima e baixa. Não tem problema nenhum. Dô de graça o conhecimento. Agora, se você quiser suporte e tudo mais e tal, aí tem inscrição no treinamento. Que hoje tem um desconto aí se você usar o cupom com 20. Flow 20 e se você abrir a conta na BIPA, como é? Flow 100. Se você pagar em Bitcoin da BIPA, tem mais de 10% de desconto. Sim, é isso. O que a gente ensina lá são as habilidades básicas para o cara aumentar a produtividade dele e ele ser capaz de receber Bitcoin no comércio dele, dele fazer P2P, dele empreender nisso. Não é isso? Aumentando a produtividade da pessoa. Quando o cara aprende a usar a internet e aumenta a produtividade dele, o empregado é doméstico, um trabalhador rural que saiba usar o WhatsApp e ele já economiza tempo de negociar. Ele só vai no negócio certo sabendo quanto ele vai ganhar, não é isso? Sim. E economiza tempo pra caramba. Tecnologia aumenta a produtividade. O que aumenta a produtividade é investimento, que no Brasil só faz cair, né? É número de pessoas que a população jovem só faz diminuir, na próxima década vai começar a diminuir a população total, né? Por isso que imóveis também não são investimentos, nunca foram em países com população caindo. e tecnologia. Se a gente não vai conseguir aumentar o número de pessoas, você não tem como aumentar o investimento, você vai ter que aumentar a tecnologia, a produtividade. Agora, se você tem 21 anos e você não tem peixe, você não é filho do Missão Dada, Missão Cumprida, que anda com um relógio, você não é filho de... Como é o prefeito aqui? Aqui é o Ricardo Nunes. Você não é filho do Ricardo Nunes, você não é filho de Bolsonaro, então é melhor você se picar daqui. Agora, eu preferia me picar com visto de um avião do que me picar na bicicleta igual o Arthur lá, como é Liberdade Sem Fronteiras. Ali é o cara de rocha, viu? Rapaz, é um risco de morte muito alto, não é não? Esse é bravo. Rapaz, o cara... Outro dia eu dei 10 dólares a ele, eu fiquei com a pena da porra. O cara dizia lá, vê 15 carros, ganha 10 dólares aqui na cidade do México, o cara tá magro. Rapaz, o cara tá todo fodido. Rapaz, acho que eu vou dar 10 dólares ao bravo. Ele ainda não chegou então. Eu toda semana mando dinheiro, velho. Eu fico com a pena da porra. Ele ainda não chegou lá. Rapaz, eu acho que ele já chegou, não sei, eu não tô acompanhando não, mas é Liberdade Sem Fronteiras, quem quiser ir ver. Mas ele já encontrou defunto, já dormiu no esgoto com os mendigos, já foi roubado, já foi preso umas 5 vezes, velho. Caralho. Esse tá correndo atrás. Atitude, né? Isso indo até o fim, né? A segunda pergunta dele, o que você acha do day trading com Forex? Rapaz, Forex é um jogo de soma negativa. É como loteria, velho. Tem 95% das pessoas que faz trade, perde dinheiro com ações. E ações não é um jogo de soma negativa se fosse um regime de juros positivo, né? Isso aí deve ser 99% perde, né? Tem caras, mais uma vez, em Demo e Melão, tem um da Saturn, não sei lá o quê, que ele disse que tem um lucro absurdo, né? Tem vários caras, o professor Fausto, com o meu nome, Ritembandi, tem vários caras que vendem pacotes, né? Tanto de cal quanto de bote, de pacotes de... O que ele tá falando aí, né? De você fazer negócio entre moedas. Só que o problema é que não existe um coptrade dentro de plataformas que tem um terceiro que garanta que você só tá fazendo com o seu dinheiro o que ele fez com o dele e qual performance passada do cara. Isso é uma das coisas que ele tá falando de plataforma. O que eu acho que devia existir? Capitalização Fácil, colateralizado contra ativos múltiplos. Tem várias coisas aí que se eu conseguisse ou ser demitido ou conseguir alguma licença da polícia, eu me dedicaria a minha vida a isso, né? Facilmente, viu? Agora, aí é que tá. Isso aí ia ter que ser uma mudança brutal, viu? Eu já... Eu vou repetir aqui o que Glauber já falou. Eu espero vir pra São Paulo pela última vez no mês que vem. Eu vou... Inclusive, o outro cara disse que vai fazer online, como é Vilela, disse que vai fazer online. Vou mais uma vez num desses canais masculinistas, vou no outro tubarão de bolsa, não sei o que lá. Mês que vem, eu vou vir fazer mais três, quatro aparições e eu espero não fazer mais nenhum podcast grande, só o Glauber, que é o meu compromisso com ele. Em julho, julho eu quero fazer Glauber e agosto eu não quero fazer nenhuma aparição pública, acabou. Uma semana ou duas antes do período eleitoral, eu não vou mais postar em rede social de Big Tech. Eu só vou postar em rede social de Big Tech se eu tiver um residente estrangeiro, acabou. Minha mensagem já foi dada. Eu não falei nada aqui que eu não tivesse falado antes, não é isso? Zero. Já disse, eu só tô falando com um público diferente, não é isso? E mesmo não aparecendo em lugar nenhum, acho que daqui a cinco anos, vai ter mais gente assistindo o vídeo do que agora, como hoje nós vimos mais fraga do que nós vimos há anos atrás, não é isso? Verdade. Ou não? Verdade. Verdade. Então tá fazendo filme, né? Como? Então até fazendo filme? Não, na época a maioria das pessoas que viam ele é pra acosar, seu otário, não sei o quê. Ou que não disse, eu vou dar bunda ao cachorro se esse bitcoin valeu um dólar, não é isso? Não, era cem dólares, não é isso? Lembra dos caras comprando pizza com bitcoin? O cara mora na mesma casa. Laszlo Haniax, mora na mesma casa e os filhos dele estão na escola pública. Ele tem um coroa, velho, já teve um programa 60 Minutes nos Estados Unidos que foi na casa dele dez anos depois. Vai lá sequestrar o filho de Laszlo? A galera nos Estados Unidos não tá segura, não? E muita gente, inclusive, critica, né? É fácil você falar dos Estados Unidos, né? É fácil você falar o que deve ser feito no Brasil nos Estados Unidos. O cara pode falar o que ele quiser aqui no Brasil sem consequência? Não. E lá ele pode falar? Lá é melhor. Pois é. Eu acho que... Mas sem consequência em que sentido? Sem perseguição. Sem a utilização da máquina pra silenciar o cara. Tá bom. Isso. Tá bom. Como é que chama? O que eu acho fácil é general 5 estrelas que mamou 40 anos pra ser um guerreiro profissional mas que nunca derramou uma gota de sangue, não é isso? Ficar falando de depois de receber 40 anos de salário pra ser um guerreiro e não ter lutado em nenhuma guerra porque a maioria dos praças de polícia com um ano de polícia já derramou muito mais sangue do que esses caras e tem muito mais contato com a realidade desse país do que a maioria desses generais que ficaram 40 anos sendo carregador de mala, não é isso? Com certeza. Com certeza. Inclusive a maioria da galera que faz a mão não vira general. Quem vira general é quem tem peixe e puxa saco, não é isso? Guangxi, né? O esquema chinês do Guangxi, não é isso? Não é muito fácil ser general mesmo, não. Ó, o Guizaria mandou quais são as opções mais acessíveis pra internacionalizar o capital e obter liberdade fiscal? Vejo uma crescente demanda por abertura de offshore mas isso parece difícil e caro pra maioria das pessoas. Qual dica você pode dar pra quem quer ser mais livre? Compre o Bitcoin. Bitcoin autocustódia. O Bitcoin autocustódia deixou as offshores obsoletas. Não há chance de acontecer um Panama Papers. Não teve Panama Papers que o estagiário vazou a porra toda. Aconteceu a mesma coisa no... Já teve vários escândalos de HSBC e tudo da galera ser exposta de perder o dinheiro. O Bitcoin transforma offshores em coisas obsoletas. Só faz sentido offshore hoje em dia pra pessoa física. O Bang Bang... Pra pessoa jurídica. Diga. Mandou aqui, ó. Boa noite Igor e Três Oitão. O Renato é um cara muito humilde e gente boa. Já me respondeu no LinkedIn e Instagram como se fosse um grande amigo. Esse ano só neguei mais de 150 mil em imposto e investi em Bitcoin. Comenta sobre os ataques do Nando e MBL. Quando vem pra Curitiba? Grande abraço. Lá em Curitiba tem vários Ancap. Porra, eu nunca recomendei ninguém... Eu nunca recomendei ninguém a só negar nada. Eu recomendo fazer planejamento tributário. Eu recomendo... É a lesão fiscal. Eu já respondi por apologia ao crime e não quero responder de novo. Boa. Inclusive, foi o caso que eu até bosta no meu diálogo com ele. Eu nunca derra, né? Só pra ficar claro mesmo assim, redondo, né? Importante. 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 É importante. Nando fez um vídeo dizendo que eu era defensor de pedofilia igual essa galera tá dizendo agora defensor de zofilia. Pelo mesmo motivo que eles agora estão dizendo que eu sou defensor da pedofilia. Porque eu acho que pessoas não deviam ser presas por fazer desenho nem fantasiar. Você acha que a pessoa dentro da casa dela fazendo desenho batendo brome pra um desenho não é criança nenhuma com características infantis. A mulher tem características infantis. Se chama neotenia. isso é da natureza da mulher e ela aumenta isso através de cosméticos aumentando o tamanho do olho aumentando a diferença de cor da boca reduzindo pelos faciais as mulheres fazem isso desde que existe mundo ou não? É que quando você fala aumenta as características infantis ou não? Uma mulher depilada parece uma criança ou um adulto aquilo ali Quando tu fala assim Renatão você precisa deixar claro isso não é cultural isso é etnobiológico eu sou absolutamente a favor de pessoas que fazem qualquer ato pedófilo ser mortas. Agora você fantasiar pedofilia e desenho que não é que não tem a figura de nenhuma criança isso não é pedofilia uma inteligência artificial que desenvolve um rosto que não é nenhuma criança e você ficar vendo aquilo batendo brum você não está prejudicando ninguém não existe crime sem vítima Mas é abominável É abominável o cara tem que se fuder é lógico que é abominável mas é abominável moralmente isso não me dá dentro da lei de Deus isso não me dá autoridade de punir o cara pela fantasia da cabeça dele as pessoas tem que ser punidas pelos seus atos não pelos seus pensamentos não é isso? Você vai punir pensamento? Não você vai punir porque o cara fez um desenho exprimindo que o cara se você não tem vítima É porque tu também fica usando a porra de uns exemplos que são fora O cara é satânico você punir pessoas pelo que eles fazem com o patrimônio deles é satânico contratos você não pode a alma de uma pessoa vale mais que todos os animais do mundo animalismo é satânico esse negócio de você tratar cachorro como gente pai de pet isso é um negócio é muito satânico hospital veterinário hospital veterinário com dinheiro público você está tomando dinheiro de pessoas para impedir eles de dar uma vida melhor para os seus filhos para dar para um cachorro de rua é você todas as sociedades todas as sociedades que adoraram animais sacrificaram humanos inocentes hospital veterinário é isso esse é o caminho os egípcios os incas o pessoal que matava inocentes normalmente adorava animais hospital veterinário é um passo satânico de sacrifício de inocentes você está tirando o dinheiro do pai que vai dar comida e remédio e qualidade de vida para o seu filho para dar para a porra de cachorro de rua nem todos os animais do mundo valem uma alma para Deus não é isso eu não sei o cristão é tu está escrito no primeiro livro não só apenas os cristãos mas os muçulmanos e os judeus todos os povos do livro concordam com isso mas e se a sociedade decidir que quer a porra do hospital veterinário a maioria da sociedade quer Jesus ou quer engenharia social esquerdista a maioria da sociedade quer cotas racistas a maioria da sociedade quer desarmamento o governo é democrático mesmo existe democracia sem legalidade que democracia é essa que o governo é desarmamentista e a maioria da população quer arma que governo é esse que a maioria da população quer honra e eles impõem dignidade e direitos humanos não é isso a maioria da população quer pau no vagabundo ou direito dos humanos quer vagabundo na vala ou na cadeia não é isso que as pessoas querem ou não na vala ou na cadeia ele que escolhe rapaz os caras fizeram um corte meu em 2018 eu respondo até hoje por causa disso que vagabundo na vala ou na cadeia e defensor de bandido vai morrer alguém o bandido ou você você está na hora de escolher os caras fizeram um corte meu com inclusive negócios de áudio no fundo cheio de corte o negócio que era inautêntico até isso você disse que era inautêntico e até hoje eu respondo um processo por isso vagabundo na vala ou na cadeia ele que escolhe a apologia ao crime ele que escolhe se ele detesta vai morrer se ele se rende à cadeia não é isso sim ele que escolhe se ele puxa pra te dar um tiro tu vai fazer o que não no ministério público você tem a obrigação de morrer que você só pode atirar depois na perna não é isso tem essa conversa aí pois é mas se você for julgado por isso você vai ser inocentado rapaz você confia na justiça desse país você não concordou que a regra é a legalidade você confia você acha que é Gabriela Hart o nome da menina da juíza você acha que ela roubou um bilhão de reais como os caras estão alegando eu não vi os autos do processo mas eu tenho uma grande suspeita é muita coincidência todos os juízes da Lava Jato serem acusados de crimes ao mesmo tempo é muita coincidência você acha que não tem nada de político é 100% jurídico a acusação do negócio eu acho que tem motivação política mesmo mas como você no lugar dela ia dar testa até o fim ou ia cair fora eu ia cair fora eu ia cair fora você acha que eles vão botar lá na cabeça vão fazer com ela o que ela fez com o Lula Lula é um cara de palavra a política é uma palavra reciprocidade e Bolsonaro perdeu a eleição porque ele não compreende isso e a economia é uma palavra escassez que é o que Vilela não compreendeu que essas cotas são vagas a mais não é isso rapaz o Lula nisso o cara é exemplar me diga o nome de um cara que segurou o Lula até o final que ele não ficou até o final com o cara Lula é o cara que você segurar dele uma vez ele vai segurar a sua pra sempre não é isso Lewandowski é ministro agora por causa disso é mentira todos os caras que ele indicou pro STF foram os caras que foram leais a ele hein sim e Bolsonaro foi leal com os caras que foram leais a ele que se sacrificaram por ele ele pediu pix pra família do que morreu lá com o nome do cara do Clezão nem pedi pix pra família do cara o cara não pediu não vale um post pro cara a vida do Clezão a vida do Clezão não o bem estar das duas meninas e da mulher que são órfãs do cara não é isso menor de idade né pois é